Olá Leandro Gobetti Nunes, mais um vídeo aqui no canal, hoje para mostrar essa belíssima casa no bairro Botânico Mil em São Pedro, bora lá? Começando aqui, a gente vê que a casa tem um pequeno pomar, e esse pomar tem uma variedade de pés de fruta, tem o pé de caju, tem manga, tem pitanga, tem lixia, tem jabuticaba, olha que gostoso, imagina você morar em uma casa na cidade, olha o pé de goiaba aqui, você morar na cidade e ter uns pés de fruta no quintal da sua casa, olha que maravilha, vamos começar a apresentar esse imóvel para você, fica até o final pessoal, que daí eu vou fazer as imagens aéreas para vocês, vamos subir aqui. Temos essa palmeira aqui, olha que maravilha de planta, gigante, essa palmeira, eu vi numa floricultura na internet, no vaso, com um metro só de altura, 3.500 reais, uma planta dessa, uma árvore dessa, em torno de 12 mil reais, dê uma olhada só, que palmeira, coisa mais linda, e detalhe, olha o lugar que é localizado essa casa pessoal, já vou mostrar mais com o drone, fica aí ligadinho aqui, vou dar um rolê aqui, mostrando tudo para vocês, a porta de entrada, vamos entrar dentro da casa aqui, essa aqui é uma porta, olha que porta, bacana, pivotante, entrando dentro do ambiente aqui, nós temos uma área de luz, que é um jardim de inverno, temos aqui, sala de jantar, temos a cozinha, tudo de porteira fechada, tá pessoal, tem alguns cômodos na suíte master, é climatizado, imagina você tomando seu café da manhã aqui, com esse visual, dê uma olhada, tudo moderno, olha o piso para vocês verem, tudo porcelanato, que chique pessoal, olha a sanca ali, as arandelas ali, as luzinhas, que é uma sala de TV, olha o capricho, olha esse aqui, é aquele sofá que você retrai ele, porta para você entrar nos cômodos do, olha esse corredor, que coisa linda, aqui nós temos o primeiro quarto, tudo novinho, olha, saindo aqui, nós temos esse banheiro social, dê uma olhada no banheiro pessoal, olha que coisa maravilhosa, aqui nós temos o segundo quarto, ela é três quartos aqui na área privativa, e tem uma edícula lá no fundo, entrando aqui na suíte master, nós temos esse closet, olha o closet aqui dentro do banheiro, com guarda-roupa, duas pias para não dar briga na hora de escovar os dentes, se preparar para você ir no teu evento, no seu aniversário, no seu trabalho, box, entrando aqui na suíte master, vou querer mostrar uma coisa para vocês aqui, assim, os efeitos que dá a arandela aqui, deixa eu fechar aqui para vocês verem, olha que ambiente chique, olha, dê uma olhada, olha, com ar condicionado, TV, olha a sanca lá em cima, saindo aqui, se acordar de manhã aqui assim, tomar seu café aqui, e aí você sai e curta esse visual aqui, dê uma olhada, se tem dinheiro que pague um negócio desse, está buscando um sinal de Deus, onde será que eu vou morar, não estou querendo um lugar tranquilo, para eu estar vivendo, está aí, sinal de Deus para a sua vida, vou afastando aqui de ré para vocês verem, e a gente vai lá para o fundo, aqui, vou entrar de novo aqui pela cozinha, pela copa, pela sala de jantar, temos acesso ao quintal, que tem um espaço, um espaço, um espaço, um espaço considerável, para você poder fazer uma piscina, caso você tenha interesse, é mil metros do terreno, e 317 metros, de área construída, em cima do terreno, ali é uma lavanderia, e aqui, é como se fosse uma suíte, é uma idícula, tem um banheiro, e um quartinho ali, vamos circular pelo corredor, aqui, eu vou lá no acesso, a garagem, para vocês verem, tem garagem coberta, para dois carros, e fica até o final, aí, que daqui a pouco, vai ter, as imagens do drone, mostrando, a propriedade, mostrando o bairro, e depois mostrando, a região, aqui nós estamos de volta, ao Pomar, e no piso inferior, aqui, que é a garagem, ó, que bacana, ficou interessado, entra em contato conosco, ó, aqui tem um quartinho de bagunça, só para guardar as coisas, aqui também tem acesso ali, ó, por essas escadas, e eu vou levantar o drone, para vocês, verem agora, decolando o drone, para estar mostrando, o bairro, e a propriedade, vou dar uma orbitada, aqui em cima, da casa, para vocês verem, olha que bacana, lembrando, que é mil metros, quadrado, terreno, e 317 metros, de área privativa, ó, vizinhança ali, ó, só casas bacanas, aqui nessa região, São Pedro, para quem não conhece, 180 km, da capital paulista, cidade interiorana, de 40 mil habitantes, instância turística, e hidro mineral, tá, o único lugar, que consiste, as três águas, reunidas, no único só local, que é o meio da Salles, Joconda, e Água da Juventude, ó, a Serra do Itaqueria ali, ó, os melhores hotéis do Brasil, estão aqui, cinco rampas de voo livre, balonismo, paraquedismo, aeromodelismo, tudo sobre o country, os melhores hotéis do país, do país, estão aqui, deixa eu aumentar um pouco, a claridade aqui, para vocês verem, tá aí pessoal, ficou interessado, venha tomar um café, com a gente aqui, tá, bora para cima, olha que lugar maravilhoso, tá pessoal, ó, fantástico, tá, vou pousar o drone aqui, se você chegou até aqui, queria estar agradecendo, a tua companhia, obrigado por assistir, se gostou do vídeo, deixa o dedo no like, não é inscrito, se inscreve aí, para estar por dentro, de todo o conteúdo, que a gente coloca aqui, não dói nada, e é de graça, tá, e se ficou interessado, em algum detalhe, possa ter passado desapercebido, estamos à inteira disposição, de vocês aí, tá, todos os detalhes, vão estar na descrição, aqui do vídeo, tá, e nós nos vemos, nos próximos vídeos, Deus abençoe, fui!